Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Semana vem sendo bem tranquila, sem jogo do Atlético, mas obviamente a gente já tá pensando no confronto contra o Botafogo olhando pro confronto contra o Flamengo, que eu acho que é um confronto paralelo em relação a nível do adversário, né? Você jogar contra um Flamengo fora de casa, o elenco mais caro do futebol brasileiro, mesmo em má fase, ter uma disparidade técnica muito grande com o Atlético, a mesma coisa que o Botafogo, que também vai ter a semana livre, já que foi eliminado da Copa do Brasil, não está mais na Copa do Brasil, caiu pro Bahia e agora esse confronto é decisivo pra ambos, né? O Botafogo querendo se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, vendo Palmeiras, Flamengo se aproximar e naturalmente o Atlético tentando se afastar o mais rápido possível dessa maldita situação que a gente tá vivendo de zona do rebaixamento. E o jogo contra o Flamengo ficou marcado por algumas mudanças, inclusive uma mudança tática muito importante, que foi o fato da gente sair de um esquema onde a gente tinha apenas dois zagueiros pra ir pra um esquema que a gente acabou atuando com três zagueiros, que era pedido de parte da torcida durante um grande tempo, entendendo que poderia ser a grande solução pra defesa do Atlético. E acho importante a gente debater se três zagueiros é realmente uma boa solução pra uma defesa que vem sofrendo ao longo da temporada inteira. Eu vou trazer um número que eu acho que mostra como o Atlético sofreu bem menos quanto o Flamengo e acredito que tenha sido sim pelo fato de ter jogado com três zagueiros, porque no jogo contra o Criciúma, um jogo que a gente não toma gol, o expat de gols do Criciúma foi cerca de 1.36, ou seja, o Criciúma, pelas finalizações que teve, o esperado era que ele marcasse mais de um gol. O expat de gols contra o Flamengo no Maracanã, um jogo teoricamente muito mais difícil, um jogo onde a gente enfrentou um ataque muito mais potente, o expat de gols do Atlético foi 0.70. É de se lamentar o gol no final, mas foi um Atlético muito mais seguro. Então acho que isso já representa principalmente nos confrontos contra as principais equipes do campeonato, ou contra equipes mais fortes que o Atlético nesse momento, que a gente, não vou falar, encontrou uma solução. Mas que a partir do momento que a gente opta a se defender, a partir do momento que a gente entende que se defender e sair rápido em transição vai ser o caminho, vai ser estrategicamente a melhor opção para a gente jogar, eu acho que o esquema contra os zagueiros começa a fazer mais sentido, ele começa a ter mais justificativa. Eu vou trazer o campinho aqui para a gente entender alguns cenários a partir da situação de jogo que a gente teve ali contra o Flamengo e como a questão de três zagueiros, naturalmente, ela nos protege mais. Não tem muito mistério quando você está defendendo, né? Quando você está defendendo, você tem primeiro... Deixa eu pegar aqui... Você tem primeiro uma linha à frente da defesa, que na maioria das vezes tem, porra, cinco jogadores, porque o Pablo voltava muito também, você tinha o Zapeli tentando ajudar o Coelho, em alguns momentos até invertia o Zapeli e ficava por aqui, e o Pablo vinha fazer esse lado de campo por ter mais capacidade de marcação, o Canó pelo outro lado. E o grande ponto é, você cria uma zona de pressão forte nessa zona para quando a bola passar... Vou trocar de cor aqui. Vamos botar aqui o cor. Laranja. Chegar com mais condição do desarme nesse momento. Então, os passes que chegavam para os jogadores mais à frente do Flamengo, eles já chegavam congestionados pelo trabalho dessa primeira linha. E quando chega congestionado, o que acontece? Você já tem a linha mais preenchida com mais um zagueiro para que a gente possa fazer o corte, para que a gente impeça que a jogada do Flamengo acontecesse a mesma ideia contra o Botafogo. O Botafogo vai trabalhar a bola aqui, papapá, 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 vai estar tudo muito fechadinho. Sei lá, tentou encontrar o Thiago Almada aqui, o Kaique já sai para o bote, o Eric já sai para fechar. Então, você cria uma zona que é muito difícil o Botafogo, o Flamengo no caso, ter desenvoltura. Eu acho que o grande ponto desse cenário como um todo também é importante a questão da superioridade numérica. Por exemplo, o Atlético, quando ele quer realmente se fechar, ele pode ter Thiago, Kaique e Gamarra dentro da área, ele vai ter o Coelho, sei lá, o cruzamento é aqui, desse lado. O lateral do Botafogo chega desse lado, do lado esquerdo, o Marçal. O Coelho vai dar o bote aqui no Marçal, Marçal com a bola. E o que isso proporciona? Beleza, o Pablo dá o primeiro combate. Aí você tem, sei lá, o Júnior Santos aqui recebendo essa bota. Você vai ter um 2 contra 2 aqui. Só que isso não faz você esvaziar a sua área, porque você já vai ter 4 jogadores aqui na área. Então, o Kaique, ele vem um pouquinho mais para cá para cobrir essa zona. Thiago e Gamarra, eles fazem o balanço para você ter sempre a área preenchida, principalmente em situações de cruzamento, que são situações que o Atlético vem sofrendo muito. A mesma coisa do lado esquerdo. Então, acho que a questão da igualdade numérica para qualquer momento que você tiver de saída de pressão de qualquer jogador da base, da base da defesa, faz sentido também. Por exemplo, sei lá, bota aqui. O Marlon Freitas quebrou uma bola para o Almada. O Marlon Freitas quebrou uma bola para o Almada. O Almada recebe essa bola entre linha. O Kaique vem para cá. O Thiago faz a cobertura do Kaique. Entende? O Thiago faz a cobertura do Kaique. Aí, pô, beleza. O passe do Almada entrou. Aí, o Tiquinho recebeu a bola. Aí, vem o Gamarra que preenche. Então, você nunca vai ter uma inferioridade numérica em uma zona que, cara, fica muito claro que você é muito sensível. Mas eu acho que existe um contraponto importante também. É legal você jogar com três aguentos porque você se protege mais. E acho que os números e a atuação mostram isso. Mas acho que você precisa ter o contraponto ofensivo. Eu acho que o Atlético, ele não pode se abdicar de atacar o tempo que ele ficou sem atacar contra o Flamengo. O Flamengo, no Maracanã, a gente é até um pouco mais compreensivo. Mas a partir do momento que, pô, jogando em casa, querendo ou não contra o líder do campeonato, mas jogando em casa, tendo a necessidade de resultado, o Atlético, ele precisa ter mais presença ofensiva. E como eu vejo o Atlético atacando mais? Pablo aqui. Zapelli. Canóbio, com toda a liberdade do mundo, que a gente sabe que a liberdade faz muita diferença no jogo do Canóbio. Eric, Christian, aí você vai ter Kaique, Gamarra, Thiago, Cuejo e Lucas Esquivel. Isso nos poucos momentos que você se estruturar, tá? Eu acho que o Atlético, a tendência é atacar muito mais em transição. Mas atacando em transição ou não, eu acho que a gente tem a obrigação de botar mais o Cuejo no jogo. Acho que foi um jogador que participou pouco da fase ofensiva do Atlético. E acho que o Zapelli tem esse papel agora de ocupar uma zona maior. Porque com o Varini, o Zapelli ficava aqui mais pela esquerda, o Christian subia como esse meio pela direita. Agora acho que o Zapelli ocupa uma zona mais ampla. Então a influência do Zapelli vai ser muito importante para conectar o Cuejo, para também ter algum momento de respiro, para ter algum momento que a gente fique mais com a bola no campo ofensivo. Eu acho importante pra caramba ter isso. Eu acho importante a movimentação do Pablo, sempre coordenada com algum jogador vindo do meio pisando na área. Tanto o Eric quanto o Christian são bons jogadores nessa questão de infiltração contra o Flamengo. Teve uma bola do Cuejo que o Christian quase chega por detalhe, sabe? Acho que o Canobi vai ser importante, sempre flutuando, sempre tentando entender aonde ele faz mais sentido na jogada. E acho que o Canobi faz muito bem esse papel de ser uma peça que flutua muito bem para acompanhar a jogada, para estar no momento certo. Precisa ter um grau de efetividade maior, mas é mais ou menos isso. Acho que a gente tem solução. E com três zagueiros, a gente também se protege melhor de transições. E aquilo, a gente não vai conseguir construir sempre de uma zona mais avançada. A partir do momento que a gente pega, sei lá, um Botafogo, que é um time que gosta de jogar em reação, essa zona aqui, verde não, né? Achei que ia ser mais azul, um verde meio azul. Vou pegar esse azul aqui. Essa zona aqui o Botafogo vai tentar proteger. Então a partir do momento que o Botafogo vai tentar fechar espaço aqui, você tem, por exemplo, Gamarra, Thiago, Kaique, Gamarra, Thiago, Kaique tocando bola. E, por exemplo, o passe que o Gamarra dá para o Esquivel no gol que a gente faz, tanto contra a Juventude quanto contra o Vasco lá no primeiro turno, mostra como é importante você ter essa boa construção de trás. Mostra como é importante você ter essa peça vendo o jogo de frente, tendo capacidade de fazer um passe entrar dentro do bloco. E acho que o Gamarra, ele ainda protege o Esquivel, que é um jogador que eu acho que a gente também tem que ter mais influência ofensiva e está mal defensivamente. E o Gamarra, veja um jogador de sangue, veja um jogador elétrico o suficiente para fazer parte da zaga do Atlético. Hoje eu acredito que o melhor dos mundos é realmente ter o Gamarra como titular, finalmente, que é um jogador que merece sequência e ainda não teve a frente dessa defesa do Atlético. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Ah, Thiago, vale a pena ter três zagueiros? Não vale. Eu gosto. Eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia. Se você ainda quiser botar um Junkro, já que você tem três zagueiros para qualificar ainda mais seu meio campo, eu gosto ainda mais da ideia. Valeu? É nóis. Tchau. Tchau.